Vem essa bola com o Esporte, Sander colocou a batida para o gol, defesa do Ronaldo, que chegada perigosa do Esporte. João Igor tentou, tem a posse, para Marquinhos, vem o Esporte de pé em pé, na perna direita, colocou na entrada da área, clareou, bateu! GOOOOOOOL!!! Vai, Leão! Vai, Eldon! Com Prata, Richelli, direita, com Bácia, olha o cruzamento no segundo palco, quem sobe é Hernani de cabeça! Testou no canto direito, bem posicionado no tempo certo da bola, Hernani Brocador. Mão na cintura, concentração total, cara a cara, face to face, ele o goleiro, vai para a bola devagarinho, preparou, bateu, para dentro do gol! GOOOOOOOL!!! Do Esporte! É do Leão, é do rubro negro, é do matador, Hernani Brocador, para a torcida, para o delírio, para o doce deleite da torcida do Esporte da Arena. Coloca essa bola dentro da área, explode, o atleta do Santa, Brocador, é o Hernani, faz o giro, bate! Bate para o gol, passa a direita do gol, do goleiro Michael Clayton, goleirão da equipe do Santa Cruz. Hernani está aí na tela para você acompanhar, ele que fez a jogada, e bateu para o gol. Mais uma vez você confere o lance, o giro, perna esquerda bate para o gol. E vem o Esporte, Marquinhos, balançou, dentro da área, vem Marquinhos, deu voltando, a batida para o gol! GOOOOOOOL!!! Vai Esporte! Vai Elton! Para a festa da torcida rubro-negra na Ilha do Retiro! É gol rubro-negro! Elton é o nome da fera na jogada do Marquinhos! Deu voltando, Elton! Que furada sensacional, meu garoto! A bola dentro da área, cabeçada! Fernando Praes, bela defesa do Paredão! Salvando o Vozão! Que chegada perigosa! O Elton não está para brincadeira, viu? Já podemos falar sobre o que tem? Não há jeito de falar sobre a festa da feste. Então, por aqui. E o que é descoberto, vai te dar uma propagada, vai me dizer? 1,2,8, para a festa da festa do Paredão! Vamos lá!